Você é assim, um sonho pra mim, é quando não te vejo Eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito Eu gosto de você, e gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor A gente canta, a gente canta, a gente canta A gente canta, se canta, se canta Se canta, se canta, se canta A gente canta, a gente canta Seus olhos eu parão Me guiam dentro da escuridão Seus pais me abrem o caminho Eu sempre e nunca me sinto só Será que o sonho me dá em mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Já amanheceu Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você O riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor Pronto, tchau gente Um drink por favor, Magil Vou botar uma pedra daqui Algum drink com a gente